O jogo foi na Arena do Minas Tênis Clube na noite desta quinta-feira. Foi o primeiro jogo pelas oitavas de final melhor de três. O Corinthians liderou o duelo do início ao fim e venceu o Pato Basquete por 90 a 61. Corinthians e Pato se enfrentam novamente neste sábado, às 16h, também no Ginásio do Minas. Se o Corinthians vencer, avança as quartas de final da competição e elimina a terceira partida. E o Alvinegro se classifica para os playoffs das quartas de final, onde enfrentará o São Paulo, também em melhor de três. Já se o Pato vencer a segunda partida deste sábado, leva a decisão da vaga para a terceira e definitiva partida, que está marcada para segunda-feira, 26.